O programa a seguir é livre para todos os públicos. Está começando mais um programa TV Boca e hoje o meu convidado e entrevistado, Márcio Rossoi. Não saia daí, vou já já! A 18 anos no mercado brasileiro, aqui em Mogi das Cruzes. Com vocês, Márcio Rossoi. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Boca? Márcio, eu vou passar para o pessoal lá de casa, 18 anos de janela aberta? É muito sacrificante mesmo, é trabalho, mas eu tenho orgulho de que eu faça há 18 anos. É um trabalho que eu faço, cuido dos cachorrinhos dos meus clientes, com amor e carinho. E sempre com a porta aberta para novos clientes que querem experimentar o nosso serviço. E como começou o Colosso? Começou em casa? Conta a história, um pouquinho. Onde tudo começou? Bom, meu pai, desde quando eu era pequeno, 5 anos de idade, ele já tinha uma casa de ração em Suzano. E trabalhamos juntos, meu pai trabalhou nessa casa de ração uns 20 anos. E aí eu também, eu ajudava meu pai, trabalhava lá, ou ajudava a trabalhar ou atrapalhar meu pai, né? Um dos dois, né? Mas no fundo, no fundo, você ajudava o seu pai? Ah, eu conheci, tive um conhecimento lá. Conheci, tive um conhecimento lá com animais, rações. Meu pai teve muito respeito, hoje ele é falecido, né? Ele teve muito respeito nesse ramo. Então eu adquiri, fazia a mesma coisa que ele fazia, né? Então eu consegui vir para pegar novos áreas, vim aqui em Mogi das Cruzes, uma cidade que me acolheu muito bem. E hoje tenho muitos amigos aqui em Mogi das Cruzes, a maioria dos meus amigos aqui são daqui mesmo. Muitos clientes meus também. E o pessoal sempre, são bem recebidos da minha loja e a gente sempre está junto. Marcio, e o mercado pet hoje? Porque eu estou sabendo, quer dizer, a gente sabe, né? E o cachorro tem vida melhor que nós, seres humanos. Como é que está o mercado pet hoje? É, comecei há 18 anos atrás e até hoje mudou muita coisa. Hoje o pessoal trata o cachorro parecendo um filho. Até quase mais, né? Mais que um filho. Porque eles sabem que o cachorro não tem, não sabe dizer se está sofrendo, se está doente, se está triste. Então eles fazem tudo para o animal, para satisfazer os gostos do cachorro. Então muita coisa mudou hoje. Hoje o mercado tem alta, justamente por essa necessidade das pessoas também, que não têm filho também, têm necessidade de ter um bichinho de estimação do lado, né? Que tem aquela confiança, que tem aquela retribuição de carinho, né? Chega em casa, pode chegar em casa do jeito que for. Mas o cachorro sempre vai chegar em você, com o rabinho banando, com aquela carinha de carente, pedindo carinho. E você vai esquecer todos os seus problemas com esse cachorrinho teu, de estimação. Gente, você sabe que cachorro é uma grande terapia. Você pode estar triste, você pode estar feliz, pode estar contente, pode estar o que for. Você pode ter tido aquele pior dia da sua vida. Aquele dia difícil, aquele dia cheio de problemas. Você chega em casa, está o cachorro lá, abanando, como o Márcio disse, pronto para te agradar, te dar um carinho. Pelo menos confortar o coração, né, ô Márcio? É, pode chegar a hora que quiser em casa, porque ele não vai chiar, ele vai ficar contente. E não esquecendo, gente, o Márcio me deu um cachorrinho, né? Um bacê, fêmea, chamada Mila, Márcio do céu. Esse cachorro come de tudo, parede, canto de raque, roupa, sapato. O que leva, é lógico, a gente sabe, o cachorro é bebê, é filhote, tem quatro para cinco meses. O que leva o cachorro a fazer esse tipo de coisa, Márcio? É, quando o cachorro é filhote, ele tende a querer conhecer tudo. Querer conhecer isso, mas ele conhece tudo com a boca, né? Ele conhece tudo pela boca. Igual uma criança também, vai conhecer pela boca também as coisas, pega a coisa, bota na boca. Então o cachorro vai querer conhecer tudo pela boca, principalmente. Ele só começa a perder essa vontade de conhecer as coisas quando tiver com mais ou menos um ano e meio, dois anos de vida. Porque ele até um ano e meio, dois anos, ele vai mastigar isso, mastigar aquilo. Ele quer conhecer tudo, é igual uma criança mesmo. Criança mesmo. É. E não esquecendo, gente, a Mila, ela é assim, ela... O cachorro é assim. Eu vou me basear pela Mila, porque ela viu a Pâmela como a dona. É uma festa. E comigo a Mila tem um pouco de receio, rapaz. Ela tem medo. Ela me respeita. É o maior barato. Sai com a Pâmela numa boa e comigo ela... E rosca um pouco. Né? Então, quer dizer, o cachorro tem essa diferença grande... Sabe diferenciar bem as coisas? Sabe diferenciar pelo tom da voz. Né? Então a voz do homem é um pouco mais grossa. Então tem aquela voz mais oponente, né? Aquela voz. E a mulher, ela fala mais suave. Então ela sabe que o cachorro vai obedecer mais a voz do homem. Porque a voz é mais grossa, mais autoritária, né? E a mulher não tem aquele jeito mais meigo, né? Então ela fica mais assainhadinha pro lado da mãe. Da mãe. É, da mãe mesmo. Márcio, agora eu quero saber os cuidados dos cães. Passa pra sala de casa. Bom, vacinação é primordial. É todo... No começo, quando é filhote, com 30 dias de vida, tem que dar o remédio pra verme. Com 45 dias, a segunda dose de remédio pra verme. Depois, a vacinação. Então, vacinação tem que ser feita regularmente a cada 21 dias. São 4 doses de vacina. E a última de raiva. E depois, só anualmente, tem que renovar essa vacinação. E conforme também o remédio pra verme, a cada 6 meses. E tanto a higiene do animal, a higiene do animal tem que ser feita pelo menos em banhos. Uma vez por mês em pet shops. Dá corte de unha, limpeza do ouvido dos cachorrinhos, né? Tem a limpeza higiênica também, das partes genitais também. Tem que fazer essa limpeza. Porque fica, às vezes, ficam os resíduos de fezes, né? Então, é bom levar na pet shop sempre pra fazer essa limpeza, essa geral no cachorro, né? E essa geral, leve no colosso. Sim. Estamos prontos pra receber vocês. Tá bom, então. Gente, vamos salvar os nossos comerciais. Logo em seguida, eu volto com esse bate-papo bacana com o Márcio. Não saia daí. Volto já já. Tchau. 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 Tchau.